Eu comecei em 2000, a maioria aqui tem 16 anos, eu já corria quando eles nasceram. Comecei em 2000, tive 4 Paralimpíadas, 8 medalhas paralímpicas, 14 medalhas em mundiais, 17 medalhas em Pan-Americanos. É um privilégio para mim fazer parte de uma equipe, disseram aqui no início que o SESI é uma das melhores equipes do Brasil, que nos coloca em condições dos melhores do mundo no que tange a tratamento para um atleta deficiente. Quero parabenizar você por esse carinho com a gente, para a minha realização de um sonho. Eu estou muito feliz, já estive em vários lugares do mundo e como eu sempre digo, não trocaria o Brasil por lugar nenhum. Hoje eu não trocaria o SESI por nenhuma equipe do mundo.